Essa é a sexta edição da Maratona dos Deficientes Físicos Cadeirantes de Teresina. O evento, que reúne pessoas de todas as idades, promete superar as expectativas dos anos anteriores. Pelo menos é o que diz o organizador do evento, que começou em 2006 com apenas 4 pessoas inscritas e que hoje conta com mais de 25 participantes. Tem me surpreendido a cada maratona, entendeu? Às vezes até quando eu começo, que termina, vem aquele desânimo, mas logo, logo as próprias pessoas me dão aquela injeção de ânimo. Os próprios cadeirantes, quando é, rapaz, a maratona vai acontecer, aí isso dá um ânimo para retomar tudo de novo. E estamos aí na sexta edição e vamos para a sétima e cada ano aumentando o número de pessoas que vêm ver o evento e o número de participantes. O vencedor da Maratona 2011, Antônio Wilson, pretende repetir este ano a dose no resultado. Para ele, o evento é sinônimo de integração, reinserção social e de chamamento. Contudo, ele aposta na Maratona como um evento que, acima da vitória, reserva outros valores. Me sinto, assim, uma pessoa privilegiada, né? Eu acho que todos que participam já são campeões por participarem, mas é claro que sai um gosto melhor de você ter ganho, né? E ver que pode ter a oportunidade de ganhar novamente, de ver que você tem garra, que vai superar ali aquela sua dificuldade, tentar superar a sua dificuldade. Eu, com certeza, é uma emoção muito grande, muito grande mesmo. A extensão do percurso é de aproximadamente 150 metros e vai contar com o apoio dos órgãos de segurança, como S-Trans, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Sempre o Corpo de Bombeiro está presente. A S-Trans, o 5º Batalhão, sempre estão dando apoio a este evento. Convidar toda a população de Teresina que venha ver essas pessoas que estão em cadeira de roda, mas mesmo assim ele pode praticar esporte, pode estudar, pode ir para o lazer, entendeu? E convido também as pessoas de Timor, né?